E a gente sabe que na madrugada aconteceram muitas coisas, muitos problemas, houve um desentendimento ali do cara de sapato com o Fred, e isso foi um motivo para a Amanda ficar chateada com ele, desaprovar a atitude dele. E em conversa ali na academia com a Aline, com ele, ela tentou dar um conselho e ele não parava de falar. Foi então que a Amanda disse, você precisa parar e escutar porque ninguém consegue conversar com você. As pessoas tentam conversar com você e você não deixa falar. E foi o primeiro momento tenso entre os dois que geralmente estão muito carinhosos e sempre de bem um com o outro. E desde já eu pergunto para vocês, Será que esse desentendimento vai trazer algum problema ali na relação dos dois? Será que eles vão acabar se afastando? Comentem aí o que vocês acham disso e também dessas atitudes do cara de sapato. E aí E aí